Música Maria, cheia de graça, amor que abraça, nos conduza a Deus Maria, mãe que ilumina, nos nossos caminhos Chama-te um filho Maria, mãe da igreja, ensina-nos sempre a orar Maria, esplendor de beleza Que alegria poder cantar seu nome Mãe, 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 Maria nossa mãe Mãe, 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 Maria nossa mãe Mãe, mãe, Maria nossa mãe Maria é nossa mãe, nossa mãezinha do céu E disso nós não temos dúvida Essa é uma certeza de fé Que nós temos que ela é a mãe de Deus e nossa mãe Não é verdade? No dogma da Assunção Se diz, né, ela é a mãe de Deus É bonito quando a Virgem Maria Visita sua prima Isabel Isabel diz, quem dera é que a mãe Do meu Senhor me venha visitar Então, ela é mãe de Deus É a nossa mãe E isso pra nós está mais do que Fechado no nosso coração E pra nós é uma alegria Saber que nós temos uma mãezinha Que intercede por nós Que reza conosco Que está sempre preocupado Com o coração dos seus filhos Mas hoje eu não estou sozinho aqui Estou com o meu irmão e amigo Ed Seja bem-vindo É de uma alegria estarmos juntos Mais uma quinta-feira Amém Graças a Deus Obrigado pelo carinho Obrigado, povo de Deus Por essa oportunidade Mais uma quinta-feira Está com você aí Na sua casa Verdade Hoje já é a última quinta do mês de setembro Se alguns dias atrás A gente falava que era a primeira de setembro Já é a última de setembro Misericórdia Já marcou aí no calendário Mas marca aí, meu irmão Porque logo mais tem compromisso com nós também É verdade É verdade Está chegando Dia 19 de outubro Eita Dia 19 de outubro Nós temos o Cairós É, o Cairós Sobre o Manto de Maria É, dia 19 de outubro Não se esqueça Nós temos o segundo Cairós Sobre o Manto de Maria Na Catedral Nossa Senhora do Líbano Então você não pode perder Põe na sua agenda aí Nós vamos começar cedinho Lá às 7 e 8 horas da manhã Nós começamos E vamos até a noite Então Venha Traga sua rosa Se você não tiver rosa Você pode comprar lá na hora Vão ter o Mãe das Rosas Pregação Oração Animação Louvor Muita coisa boa Gente Então tenha certeza disso Nós estaremos lá junto Rezando Louvando e bendizendo a Deus E claro A nossa Mãezinha do Céu Muito bem lembrado Que cabeça boa É, está vendo Não, não é Que anotei ali Passaram brincadeira Mas que bom Boa tarde A você que está conosco Hoje nesse dia 26 de setembro Uma alegria estarmos juntos aqui Com toda a direção do programa Diretor Produtor Com todo mundo Que reza conosco E que nos acolhe No seu lar Na sua casa E você quiser participar conosco Você pode participar Pelo 12 31 86 26 00 Ou pelo e-mail Sobmantodemaria Arroba Cançãonova Ponto com Deixando pedidos De oração Intenção Ou uma experiência Que você fez com Nossa Senhora Ou uma cura Que você recebeu Através do nosso programa Pela interção De Nossa Senhora Já tivemos aqui Testemunhos bonitos Esses dias também Eu estava Na feira vocacional Também esqueci De deixar esse abraço Esses dias atrás Então nós tivemos A feira vocacional E eu queria deixar Esse abraço A você que Participou conosco Da feira vocacional Lá de Santa Amaro Eu encontrei pessoas Você é o padre das rosas Eu já sou o padre das rosas Sim, sou o padre Que entrega rosas Para nós Ah, eu amo tanto Não perco uma quinta Que bom Graças a Deus Então um abraço A todos vocês Que eu abraço Ao longo dos meus caminhos Que vão agradecendo Pelo programa Esses dias também Passei por São José dos Campos Na paróquia São Sebastião Lá pessoas também Vieram conversar Ah, é o padre Você é o padre Que entrega rosas Para Nossa Senhora Sim, sou eu o padre Que entrega rosas Para Nossa Senhora Ah, é o padre Que maravilha Aquele momento Então o padre Agradece o seu carinho Por mim Pelo Ed Por toda a equipe Que trabalha aqui Porque não é só o padre Sozinho Mas somos uma equipe Que entregamos rosas juntos E você da sua casa Que também entrega as rosas Espirituais Para Nossa Senhora Rezando as suas Ave Marias Tá bom Todas as quintas-feiras Procura uma rosa Deixa aí junto Com a tua imagem Tive essa inspiração agora Arruma uma rosa Deixa juntinho Com a sua imagem De Nossa Senhora E quando o padre For entregar rosas aqui Você entrega na sua casa Tá bom Vamos fazer esse combinado Então essa dinâmica O padre entrega rosas Aqui para Nossa Senhora E você da sua casa Entrega rosas Para Nossa Senhora Aí na sua casa Então toda quinta-feira É dia de você correr Comprar pelo menos Um botãozinho de rosa Vá lá E entrega para Nossa Senhora Também aí No seu vazinho Onde você preparou Para essa rosa Estar aí junto Com a Mãezinha do Céu Tá bom Gente Gente o nosso frase de hoje É muito bonita É de Santo Agostinho Tá aí na sua telinha Você pode ler conosco O orgulho É a fonte De todas as fraquezas Porque é a fonte De todos os vícios Forte hein Meu Deus Que frase Fortíssima gente Olha essa frase Veio para abalar O coração hoje hein O orgulho É a fonte De todas as fraquezas Porque é a fonte De todos os vícios Olha eu Não sou santo Mas eu poderia Até acrescentar Mas também é a fonte De todas as derrotas Se eu pudesse acrescentar Mas eu não posso Nada na vida do santo Né Mas no meu coração Um pouquinho de experiência Que eu tenho aqui A Roberta tá indo aqui Que tá nos estúdios Conosco Né É mas é verdade né gente Porque Quando a gente pensa Em orgulho Não tem como não pensar Em Lúcifer né Pensar em Satanás Porque Ele O orgulho dele De achar que ele era O anjo mais poderoso Depois de Deus Que ele era o tudo Né Depois de Deus E ele Quando fica sabendo Que o pai Envia aí O filho ao mundo Para nos salvar E que Ele teria que servir A Cristo Ter que servir Um ser humano E ter que se prostrar Então ele Naquele momento É como se ele dissesse A esse eu não sirvo né Esse eu não Não vou me prostrar Não vou me servir a ele E naquele momento Então ele perde o céu E por que que O anjo Perde o céu Num momento que nega A vontade de Deus Que peca Pelo orgulho Porque É simples Os anjos Eles já estão Face a face Com Deus Eles já estão Face a face Eles conhecem a verdade Eles estão Na glória de Deus Eles estão face a face Com Deus Então ao ponto Que eles Se rebelam Contra Deus No orgulho Ou seja Qual for o pecado Que eles negarem A vontade de Deus Ou fazer a vontade de Deus Automaticamente Eles caem Nós seres humanos Eu e você Nós estamos aqui Nesse vale de lágrimas Como diz na oração Da salve rainha Estamos aqui Estamos aqui E nós Claro Contemplamos Deus Na Eucaristia Mas nós não estamos No céu Na glória definitiva Nós não estamos Lá no céu Nós não contemplamos A glória de Deus Na sua totalidade ainda Então quando nós pecamos Quando nós erramos Quando nós falhamos Nós temos a graça De ir até um sacerdote Confessar os pecados E voltar E voltar E recomeçar Para os anjos Não A rebeldia A rebeldia É De imediato Como que Um apartar-se Da glória de Deus E quando o Lúcifer Cai do céu Ele leva um terço Dos anjos com ele Diz a palavra de Deus Mas vejam Cuidado então O orgulho É a fonte De todas as fraquezas Porque é a fonte De todos os vícios E como o Padre diz Também é o fom Pode ser fonte Pode ser fonte De todas as derrotas Pode ser fonte Da sua derrota O orgulho A vaidade A soberba Veja Nossa Senhora No Magnífica Diz né Porque olhou Para a humildade De sua serva Ela não se sentia Digna Quando nós vamos Receber Jesus Na Eucaristia A gente fala Uma frase Muito importante Senhor eu não sou digno Que entreis Em minha morada Mas dizia Uma palavra Eu sou salvo Essa frase De quem que é É daquele homem Que tinha um filho Morrendo em casa Senhor eu acho Que eu não sou digno Senhor na minha casa Mas diz uma palavra Ele será curado É bonito de ver Esta fé Essa fé Essa humildade Essa simplicidade Por isso que é importante Limpar sempre a casa Do coração Através da confissão Através Da simplicidade Está sempre Limpando o coração Para que Deus Possa fazer morada Para que Deus Possa habitar em nós E todas as vezes Que a gente sentir Uma pontinha De orgulho De vaidade Que a gente confesse O orgulho Não permita que isso Tome contra o teu coração É claro Se você tem dons É claro Se você tem talentos E você se destaca Para um talento Se destaca Para um dom Gente que maravilha Que é isso E eu Parabenizar você Porque você tem Porque você tem um dom Talento Eu parabenizar O Ed Porque ele tem um dom Talento De tocar Canta bem Isso é bonito Gente Não tem pecado E não tem E é bonito Porque A gente reconhece Porque não reconhecer Também o próprio dom Também seria Uma falsa humildade Mas ao mesmo tempo Eu falo assim Obrigado Senhor Eu te louvo Por esse dom Te louvo Por esse talento Que o Senhor me deu A ti Toda honra E toda glória As pessoas Quando vêm me elogiar Enfim Por outros motivos Eu digo Reza por mim Para mim me converter E se tornar um padre melhor Eu sempre digo essa frase Reza pelo padre Para eles se converter E se tornar um padre melhor Reza por mim Para mim me converter E me tornar um padre melhor Eu peço muito essa graça De nunca me permitir Porque faço TV Canção Nova Porque estou numa telinha Toda quinta-feira ao vivo Achar que eu sou melhor Do que o outro padre E quando as pessoas Vêm falar comigo Achando que Porque eu estou na TV A minha palavra É mais importante Do que a palavra Do padre da paróquia dela Eu digo A mesma unção Derramada sobre mim Foi derramada sobre ele De ordenação Ele é padre igual eu A benção é igual As pessoas se assustam Mas eu falo Eu exorto Porque o padre Da sua paróquia Foi ungido a mão Igual a minha E a mesma benção Que eu dou Ela também dá O que nós temos de diferença São dons E talentos Isso sim Isso acontece Mas nós não podemos Confundir isso O que Nossa Senhora É pra nós É Nossa Senhora Então nós entendemos Essa graça Esse dom Esse talento Que está sobre Cada pessoa No tema de hoje O padre acabou Se estendendo um pouquinho Aqui Às vezes acontece Porque é uma inspiração Que vem Na verdade É tão importante isso Nós encontramos aqui Maria mãe de Cristo E mãe do cristão Eu tenho certeza Que tudo vai bater Quando o padre For ler aqui Quer ver? Maria conversava Tudo Ela conservava Tudo no seu coração Com humildade Nós usamos A Virgem Maria Modelo da igreja orante Para sustentar a espiritualidade Espiritualmente Atividade diária Da vida missionária E pastoral da igreja Maria mãe de Cristo E mãe de todos os cristãos Ela não se envergonha De ser mãe de todos Aquele nos quais Vê a Cristo Jesus como Senhor Nossa Senhora Podia ter tudo Pra ser vaidosa Não tinha? Pra ser orgulhosa Olha, tá vendo? Tem como fugir O tema é maravilhoso Né, gente? Ela tinha o reino na barriga Gente Ela tinha literalmente O reino na barriga Não era? Ela tinha O reino na barriga Ela tinha tudo Pra ser aquela mulher Mais vaidosa Eu sou mãe de Jesus Dá licença Que eu sou mãe de Jesus Tô passando Dá licença É bonito de ver Nossa Senhora, né? Nunca tinha pensado nisso Mas olha a inspiração Do Espírito Santo Que vem agora Quando Jesus tá numa casa Tá tudo lotado A mãe de Jesus Tá lá fora Quietinha Ela não pediu Pra entrar Ela não Pediu licença Que eu quero entrar Que eu sou mãe de Jesus Ela ficou quieta lá fora Alguém disse A mãe de Jesus Tá aí fora Tem uns linguarudo, né? Que gosta Que gosta, né? Que gosta de causar Mas Nossa Senhora Não pediu pra entrar Ela não falou nada Ela tava de boa na dela E foram causar Em nome dela Não é assim? Mas veja a simplicidade Ela não pediu pra entrar Ela estava lá quieta Com certeza Orando Ali intercedendo Por aquela situação Maria Vamos nos unir Em oração A Nossa Senhora Modelo exemplar Da igreja Que reza Especialmente Nesses tempos Difíciles que vivemos Marcados pelo ódio Violência Guerras E sofrimento E sofrimento Oremos junto Com Maria Pelos cristãos Do mundo inteiro Especialmente Aqueles que vivem Em lugares Como na Síria No Egito Onde os cristãos São perseguidos E mortos Rezemos Pela paz do mundo Pelo fim das guerras Violência Sofrimento Causado pelo ódio E pela intolerância Que Nossa Senhora Possa rogar E interceder Por cada uma Dessas pessoas Gente Nossa Senhora Ela é mãe Dos cristãos Ela é mãe De todos Quando nós celebramos A missa Nós dizemos Fazer isso Por vós E por todos Então A oração Do Pai Em Cristo É por todos Aqueles que estão Morrendo Por aqueles que estão Nascendo Por aqueles que estão Na igreja Por aqueles que estão Fora da igreja Perdidos no pecado No vício Ou no orgulho Na vaidade Na soberba Aqueles que estão Vivendo a vida De drogas De prostituição Por aqueles que estão Fazendo guerra Contra outros Rezamos aqui também Pela Ucrânia Rezamos aqui também Pela Rússia Rezamos por todas As pessoas Que passam Por essa situação Por todos os países Que vivem Talvez não uma guerra Com armas Mas uma guerra fria A escravidão Quantas coisas ruins E nós temos Uma mãe Que intercede Por todos Seria muito Cômodo Para Nossa Senhora Falar assim Não vou rezar Só pelos Filhos amados Seria muito conforto Seria orgulho De Nossa Senhora Rezar só Pelos que estão bem Mas o coração Da mãe Reza por aqueles Que não estão bem Também Aqueles que estão mal Eu não sei Como você está hoje Eu não sei Como está teu coração Se teu coração Está ferido Machucado Se teu coração Se tornou orgulhoso Vaidoso Porque talvez Você tenha Muitas faculdades Ou porque talvez Você se tornou rico Ou você é rico E você tenha Muitas condições financeiras Porque você tem Um carro De última geração Eu não sei Porque você Tinha roupa De marcas Eu não sei Porque talvez Você se tornou Tão orgulhoso Tão vaidoso Mas nós Nós escutamos O coração As derrotas Cuidado Será que a minha derrota Ou a sua derrota Ou a nossa derrota Não pode estar no orgulho Porque eu sou padre Porque fiz teologia E filosofia Porque tem um programa Na canção nova Porque sou conhecido Porque as pessoas Me reconhecem Porque tenho muito dinheiro No banco Porque tem o último carro Da geração do ano Tomemos cuidado Se a gente olhar a vida De Nossa Senhora de Jesus Eles não se preocupavam Com isso Eles se preocupavam Com o que? Com o coração das pessoas Com a vida E a história das pessoas Então Que hoje Nessas rosas Que vamos entregar A Virgem Maria Que Peçamos que Deus Arranque de nós Todo esse orgulho Que tem matado Matado A nossa história Matado A nossa vocação Tem matado A cada um de nós Cantemos Conheço Um coração Tão manso Humilde E sereno Que louva O Pai Por revelar Seu nome Aos pequenos Que tem O dom De amar E sabe Perdoar Que deu A vida Para Nos salvar Jesus Manda Teu Espírito Jesus Manda Teu Espírito Para Transformar Para Transformar Meu coração Mãezinha do céu Nesta hora Nesta hora Esse momento tão lindo Onde nós entregamos rosas E as pessoas agora Junto comigo Entregando Esta rosa A ti Mãe As pessoas estão em casa E rezam conosco Por todo o sistema Canção nova De comunicação Que vão entregando rosas Que vão entregando rosas Para Nossa Senhora Mãe Nós pedimos agora A libertação Do orgulho Da vaidade Da soberba Da libertação Daquilo que tem sido A nossa derrota O que tem sido A sua derrota Qual tem sido O motivo Da sua Derrota Qual tem sido O motivo Da sua tristeza Da sua queda Qual tem sido O motivo Da situação Que você tem vivido E passado Apresente agora O Senhor E peça Essa libertação Senhor Liberta-nos Pela intercessão De Nossa Senhora Eu peço Que a Senhora Venha libertando Agora Cada um de nós Daquilo que é A nossa derrota Daquilo que tem sido A nossa fraqueza Daquilo que tem sido Esse espinho Na nossa carne De coisas ruins Que não são boas Liberta-nos Senhor Mãezinha Pedimos essa graça Da Senhora Nos visitar E arrancar isso Do nosso coração Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Tem alguma intenção Ed? Alguma coisa Alguma Uma inspiração? Padre Quando o Senhor Falava no começo O pecado Não está Em elogiar O outro Não está Em reconhecer E até mesmo Você reconhecer A graça Que vem De Deus É a permissão Mas o pecado Está em Como você aceita Como você Deixa isso Fluir no teu coração Então pedir Que Nossa Senhora Interceda Para que você Esteja sempre Envolto no manto Dela Para que Essas palavras Não te Machuquem Não seja um veneno Na sua alma Mas que seja Um bálsamo Te levando para Deus Te lembrando O dom que você tem É maravilhoso Mas é de Deus Não é seu É como um Como uma injeção De ânimo Né? Isso Olha Porque a gente A gente agradecer É muito bonito Né? É muito bom Quando a gente agradece Reconhece o dom Do outro É tão gostoso Reconhecer o dom Então É bonito Que a gente reconhece O dom Do outro Né? Mas ao mesmo tempo Isso pode ser Um remédio Ou pode ser Um veneno Não é verdade? Depende da dose Depende da dose Ou como eu uso Como eu bebo Isso daí Né? Com certeza Então mãe Olha que inspiração linda Né? Que veio desse nosso irmão Músico Que tem esse dom Esse talento maravilhoso Então Nós queremos Pedir essa graça Mãe Da senhora nos proteger De todo o veneno Acho que essa palavra Eu posso usar De sermos guardados De todo o veneno Tudo aquilo que envenena Nosso coração Tudo aquilo que envenena Nossos pensamentos Tudo aquilo que envenena Nos nossos ouvidos Tudo aquilo que nos leva A nos perder Todo o veneno Às vezes parece bom Mas é mal, né? É claro que a gente Fala dessa história Quando Eva oferece O fruto proibido Pra Eva A serpente maligna Oferece o fruto proibido Pra Eva Na verdade Por trás era um veneno, né? Quantas vezes A serpente diabólica Tem oferecido veneno Pra você E você tomando Comendo Como se fosse Algo bom Então hoje nós queremos Renunciar Todo o veneno Da serpente diabólica Que tem destruído A nossa história A nossa vida Em nome de Jesus Pede a atenção da Virgem Maria Eu, Padre Andes E cada pessoa que reza Comigo Nós renunciamos A nossa senhora Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Meu Deus Passa muito rápido Esse programa Que coisa boa É esse programa Coisa boa Nós temos aqui A caixinha De Nossa Senhora Eita Coisa boa Eu vou pedir para o Ed Pegar aqui Sem derrubar nenhum Vamos lá Jamais li que algum santo Não tivesse sido Devoto especial Da Santíssima Virgem Maria São Leonardo De Porto Maurício É Nunca conheci um santo Que não tenha sido Devoto Da Virgem Maria Jamais Não é para derrubar Derrubei Está vendo Eu ia mostrar aqui Para o nosso câmara Jamais Então não sei se ele consegue Dar uma aproximada Aqui chique Jamais Jamais Viu um santo Que não fosse devoto Da Virgem Maria É isso E todos os santos Ao ser devoto De Nossa Senhora Precisaram arrancar Do seu coração O chamado orgulho Não é isso? Ed, obrigado Por mais um programa juntos Amém, padre Obrigado pelo carinho Obrigado, povo de Deus Obrigado Estou na sua direção Todo mundo está conosco Aqui nesse programa maravilhoso O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Até a próxima quinta-feira Jesus Mandar teu Espírito Para transformar meu coração Jesus Mandar teu Espírito Para transformar meu coração Para transformar meu coração Andar Fellow Pai, o Filho e o Espírito Santo Mas você As pessoas Amém E as pessoas Obrigado.